E a O Dia TV também foi procurada por trabalhadores do setor de transporte público de Terezina. A denúncia que vamos registrar é de demissão de trabalhadores sem o respeito de direitos trabalhistas. Vamos acompanhar um áudio que nos foi enviado por um trabalhador que também pediu para não ser identificado. Eu estou falando aqui quase chorando. 20 anos que eu dei para essa empresa, perdi um pulmão. Hoje eu sou um cara de aberto, pressão alta, inserido sangue. Eu estou aqui com a minha família, que não sei o que eu vou fazer no próximo mês. O alimento está acabando. Fui chamado hoje para Santana, fazer acordo com eles, perdendo tudo que eu tenho de direito. Liberar só um, o que eu tenho lá. E foi o que eu fiz na minha vida, duas décadas, trabalhando para uma empresa dessa, um patrão desse. Fazer isso comigo, aliás, com a galera toda, com a categoria. Enquanto tem muitos plantos que dava para fazer. Tudo bem, a gente está sabendo que os carros estão parados, não estão recolhendo. Mas eu acho que o que ele tem guardado, dava para fazer um acordo, principalmente para segurar os empregos. Eu acredito que se ele chamasse toda a família em 15, 15 dias dessa semana, no sexta básica, para ajudar nós, era uma saída até lá. Eu estou aqui dentro da minha casa presa, sem poder sair, que eu sou de área de risco. E a proposta que eles fazem comigo é isso aí, com nós tudinho, aliás, né? O diretor jurídico do Sintetro, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Rodoviário do Estado do Piauí, falou sobre essa questão e revela que a categoria tenta acordo com os empresários do setor. Procuramos o Setut, que é o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano e de Passageiros aqui de Teresina, que se manifestou informando que os acordos são feitos diretamente entre as empresas e funcionários. Ou seja, a empresa citada pelo ex-funcionário, em questão, é que poderia informar como é feito o acordo. Até o exato momento, nós ainda aguardamos essa manifestação, tanto das empresas quanto do Ministério Público do Trabalho, acerca dessa questão da denúncia feita por trabalhadores do setor de transporte público de Teresina, que estão apontando demissões sem o cumprimento de direitos trabalhistas.